Oi gente, aqui é a Bruna e eu já tenho pra vocês 4 canais que me inspiram. Recentemente eu andei pensando muito como é importante a gente recomendar canais e compartilhar conteúdo que a gente acha interessante e que vão adicionar alguma coisa na vida das outras pessoas. O primeiro canal que eu tenho pra falar pra vocês é a Bia Giacomini. Já faz uns anos que eu trabalho com a Bia e eu vi o canal dela crescer muito ao longo desses últimos anos e em todos os momentos ela continuou sendo positiva e autêntica querendo fazer uma coisa fofa e divertida e que deixa as pessoas mais felizes. E a Bia fala sobre tudo, beleza? Decoração, DIY. O que me inspira mesmo é essa atitude dela de realmente se esforçar pra fazer vídeos de qualidade com uma edição legal, com uma imagem legal. O canal dela realmente agrada gregos e troianos. Número 3 é o canal da Kaylee Nicholson, não sei se é assim que fala o nome dela, mas enfim. O canal dela é bem padrão gringo assim, com uma ediçãozinha desse jeito e iluminação. Até a casa dela é muito padrãozinha. O outro é que ela passa uma mensagem de positividade em todos os vídeos. O conteúdo que realmente me inspira dela é quando ela faz uma série chamada Adulting 101 que é meio que várias dicas pra jovens adultos. As coisas que a gente tem que lidar hoje em dia, hein? Então fala de como você sair de uma ressaca na sua vida, você tá com a vida parada, você não sabe o que você fazer. O pessoal chama de RAPT. Como se manter positiva, como melhorar o seu dia, como produzir mais de manhã. Então são vários vídeos meio que motivacionais. Com dicas que são tanto quanto óbvias, mas são dicas que eu acho que nessa área de organização e produtividade e essas dicas assim da vida, tem muita coisa que a pessoa só vai fazer, só vai ter atitude quando ela ouvir. E ela tem que ouvir da pessoa certa. Então o negócio é achar a pessoa que fala pra você que você se conecta e que vai fazer algum efeito. No caso, a Kaylin foi uma das pessoas que quando eu ouvi ela falando, eu fiquei Pô, realmente, esse é o negócio que eu deveria fazer. Outra coisa que eu gosto do canal dela é o estilo de vídeo. Eu acho que é um estilo bacana. É bem padrãozinho, assim, de gringo. Se você assistiu algum canal gringo de lifestyle, de do it yourself, é bem parecido. Mas eu gosto dela, o vídeo dela conectou comigo e é um canal que eu assisto praticamente todo dia. Canal número 2 é o canal do Thomas Friend. Eu encontrei esse canal quando eu tava pesquisando sobre dicas de produtividade e aplicativos. Já fiz dois vídeos sobre isso, tem um link aqui na descrição e tem um card deles aqui em cima. Gente, esse cara é um absurdo. Ele tem muitos vídeos voltados pra estudo, pra pessoas que estão na faculdade ou na escola e querem dicas de como estudar e se organizar. Mas ele já saiu da faculdade e tem várias outras dicas de como ser produtivo, de como trabalhar de casa, de como fazer freelancer, de como fazer tudo. O canal dele é só sobre organização e produtividade e estudo e foco e essas coisas. Então é tipo um paraíso. E ele explica de um jeito muito eficiente. A intenção de público dele deve ser absurda, porque os vídeos são exatamente do tamanho que eles têm que ser. Seja um vídeo de 3 minutos ou um vídeo de 7 minutos, é exatamente o tempo que ele precisa pra falar tudo. Cara, é muito no ponto. É impressionante. Isso se chama eficiência. E número 1, e realmente aqui foi na ordem, porque esse aqui é o canal que mais me inspira hoje em dia, é o canal da Lily Singh, ou Superwoman. Gente, que ser humano é esse, cara? Não, sério, sério. Primeiro de tudo que ela é carradense. Segundo que ela é linda. Ela é descendente de indiana, tem um cabelo maravilhoso. Terceiro é que o foco principal dela é passar uma mensagem positiva, principalmente manter uma boa saúde mental e se aceitar e amar você mesma. Ela tem dois canais, o principal e o de vlogs. No principal ela faz sketches e faz coisas de comédia. E ela já colaborou com praticamente o YouTube inteiro. Assim, juro. Todo mundo que você possa imaginar. Ela já colaborou. Desde o Casey Neistat até o Mark Blyer, até o Lorde E.Y., canais de música. E o canal de vlogs que foi como eu conheci ela, como eu comecei a assistir e que eu assisto religiosamente todo santo dia. Pra mim é o mais legal, que mostra o tanto que ela rala pra caramba pra fazer os vídeos, pra manter tudo funcionando. Pra vocês terem uma noção, ela tem o canal principal, tem o canal de vlogs. Vira e mexe, ela aparece no videoclipe do amigo dela no Humble the Poet. Ela já fez uma turnê mundial, que ela mesma produziu, escreveu e organiza tudo. Ela tem um batom lançado pela Smashbox. Pelos últimos 4, 5 meses ela tá escrevendo um livro, ficando até 6 horas da manhã escrevendo essa caralho desse livro. E obviamente já comprei na pré-venda, porque eu sou dessas, comprei faz meses na verdade. E ela tem uma ação com a Wii que se chama Girl Love. Que é pra promover sororidade em mulheres apoiando outras mulheres, ao invés de mulheres que elas se odiando, ah, essa vaca, você vê. Nessa campanha eles tem os rafiques, que são como se fossem pulseiras, que a própria Lily desenhou o design. E são feitos por mulheres no Quênia, que pelo primeiro mês da vida estão tendo a independência de ter o próprio dinheiro. E o dinheiro arrecadado da venda dessas pulseiras é convertido pra que meninas no Quênia vão pra escola. Então as mães estão ganhando emprego e as filhas estão ganhando educação. Já venderam mais de 20 mil, se eu não me engano. Cara, que ser humano é esse? Uma das coisas que mais me inspira dela é que ela não inventa desculpas. Se ela precisar ficar acordada até 4 horas da manhã pra fazer a coisa, ela vai ficar acordada até 4 horas da manhã. Simplesmente ela arranja o tempo pra fazer as coisas, como deveria ser. Ao invés de você ficar, ah não, vai, mas eu tô muito cansada, com preguiça. Eu vou assistir Netflix aqui, deixa, deixa pra lá, vai. Tem edição de amanhã, faça que não. E lá tem mais dois vídeos que vocês podem gostar. Muito obrigada por assistirem, eu vejo vocês no próximo. Tchau.